MRV, sobre nós não tem poder, com luta, com fé, bingo d'água, fique em pé, queremos o direito de moradia, 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 queremos o direito de moradia. MRV, sobre nós não tem poder, MRV, sobre nós não tem poder, a guarda municipal já chegou ali, está tentando ver o que está acontecendo aqui, a marcha do povo, beijo. A lei federal, 3.465, garante a reúne social e esse é o pedido dos moradores, o Ministério Público deve intervir para garantir o direito de morar, a comunidade, já por mais de 10 anos, com mais de 100 famílias, exigindo o direito de continuar morando. É isso aí, falou o nosso advogado, doutor Edson Soró, alertando aqui, que a prefeitura de Betim pode e deve fazer reúrb, quer dizer, fazer a regularização urbana da ocupação comunidade, é do Pingo d'água aqui em Betim, já a guarda municipal de Betim, já acompanhando aqui, né, dizendo, o povo está indo a pé, Pingo d'água de Betim, Minas Gerais. Ministério Público receba a nós por 10 minutos, Ministério Público receba a nós por 10 minutos. É isso aí. Freio Gilvano, meu nome é Israel, somos da ocupação Pingo d'água, nós estamos aqui na luta, na batalha, porque a MRV alega que um terreno onde nós moramos, somos dela, estamos plenamente querendo nos jogar na rua como se nós fossemos um objeto, alguma coisa assim, indispensável. São mais de 300 famílias que moram ali, estamos sendo desespejados, não temos pra onde ir, nós estamos ali aflitos, já tem mais de dia que nós não dorme, estamos preocupados, nossos filhos perguntando a gente se a gente vai morar na rua, se a gente vai virar medico, estamos aqui lutando, implorando o prefeito Mediólogo, que olha a nossa situação, a nossa casa, que estamos ali sendo oprimidos por essa mega construtora MRV, que tem vários terrenos, tem terreno do lado de cá, terreno do lado de lá, estamos plenamente querendo nos pegar e nos jogar na rua, estamos ali aflitos, nós estamos pedindo socorro, porque não temos pra onde ir, estamos aqui na batalha, na luta, querendo uma resposta, pra ver o que o prefeito Mediólogo pode fazer na nossa situação, estamos aqui oprimidos, há vários dias não dormimos, e isso pessoal, nos aflite, nós estamos preocupados, nossos filhos, temos as crianças que estão ali naquele lugar, na ocupação Pingo d'água, estamos pedindo justiça por uma coisa que não é deles, eles que eles alegam, nós estamos preocupados, há vários dias sem dormir, estamos ali, é isso que eu falo pessoal, prefeito Mediólogo, olha a nossa situação, olha a nossa casa, olha o tanto de família que está ali, preocupada, a mesma situação, há vários dias sem dormir, é isso aí, nos ajuda prefeito, eu te peço, pelo amor de Deus, eu sei que você tem um coração, você tem família também, já imaginou se fosse você, na nossa situação, assim, não jogar com a tua família, com teus filhos, nos ajuda prefeito Mediólogo, nos ajuda. Parabéns por estar na luta Israel, estamos na luta. Vamos impedir esses peixes, que esse peixe é covarde, esse peixe não mora a dia sim. Queremos moradia, a dia não dormimos, 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 a dia não dormimos, queremos moradia, a dia não dormimos, queremos moradia, a dia estão comigo, a sua função é nos proteger, senhor MP, sua função é nos proteger, senhor MP, sua função é nos proteger, o povo unido, jamais será vencido, o povo unido, jamais será vencido. Meu nome é Graziele, estou aqui com a minha filha Maria Eduarda, já me achamos mais de 3 quilômetros, estamos do bairro Pingo d'Agua, estamos na luta pelo direito. Aqui em Betim, Minas Gerais, né? Betim, Minas Gerais, estamos na luta pelo direito. Moradia, essa é minha filha que perguntou se a gente ia virar mendigo. A MRV quer nos tirar de nossas casas e não podemos deixar isso acontecer, acordamos de madrugada e sem dormir a dias, nós não dormimos, preocupados, aonde nossos filhos irão morar, aonde é, o que a gente vai fazer da vida. A minha filha outro dia chorou, achou que a gente ia para a rua, achou que a gente ia morar na rua, virar mendigo. Nós estamos muito desesperados, eu penso que alguém olhe por nós, por favor. Seu prefeito, Ministério Público, olhe por nós. Parabéns pela luta, Graziella. Que beleza, não pode derrubar a casa não, né? Pode não, né minha filha? Pode não? Isso dói no coração, não dói? É, que beleza. Sonha com as belas promessas, da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entra ane e sai ano, e o tal de fulano, ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me dano, pois Deus é maior. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé.